Mas se eu sei disso tudo, o que estou sabendo resolve, o que ainda sinto saudade do seu cheiro, do seu toque, do seu abraço. Eu desisti de você dois dias depois do dia que descobri que você me bloqueou. Bem, isso é um cogílio pra mim mesmo, mas a verdade é que hoje tem uma boa esperança que me leva a crer que você nem me bloqueou, apenas que eu sou da foto no WhatsApp e está há dois meses sem internet. Sigo aqui esperando pelos dois tracinhos azuis. Ah, Luquice, eu sei. Já tentei descocer-nos, mergulhando no trabalho, linduras complexas ou outras botas. Mas nem o Excel, o Astoyed ou a boca da lojinha do Tinder me faz esquecer de você. Me falaram que o tempo faria, mas começa a pensar que não tiram pra mim. Já é dezembro e sua foto ainda não aparece por aqui. Se até o fim do ano você não me responder, eu prometo que te esqueço. Espero que não seja só mais uma promessa para a ajuda de fim de ano, ou que você volte pra mim. Eu vou te dar um abraço. Eu vou te dar um abraço.